E aí, galera! Beleza? Tenho certeza que sim. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Bruno Goulart Gonçalves, tudo bem, irmão? Tudo ótimo, Eliel. Nós vamos hoje continuar conversas com pessoas que fazem Santa Bárbara do Oeste. O que fizeram e o que farão estarão também em outros programas, pois a ideia aqui é trazer para todos que são de Santa Bárbara do Oeste uma ideia daqueles que estão trabalhando diariamente para que possamos ser cada vez mais uma cidade que é acolhedora, até mesmo com o apelido Terra da Amizade. Bruno Goulart. Quem é o Bruno para as pessoas que estão, de repente, nos acompanhando? Claro, muitos já te conhecem, são amigos. Mas para aqueles que não conhecem, quem é o Bruno Goulart? Primeiramente, Eliel, quero agradecer o convite, eu me senti muito honrado, porque um jovem de 27 anos que está começando a escrever a sua história agora, ser convidado por uma pessoa que é tão relevante para a nossa cidade, eu me senti muito privilegiado. Muito obrigado mesmo, viu? Quem é o Bruno Goulart? O Bruno Goulart é um jovem de 27 anos que nasceu em Americana, porém, resido em Santa Bárbara desde que eu saí do hospital. Moro na Zona Leste, no Planalto do Sol. Um jovem que sonhou a vida inteira em trabalhar com música. Eu me recordo, Eliel, que eu peguei essa fase de jogar bola na rua, roubar bandeira, mas eu me recordo que por muitas vezes eu fui convidado para a rua para brincar com o pessoal e eu ficava dentro da minha casa com um radinho do lado, um violão, porque sempre fui muito focado nesse sonho de trabalhar com música. E hoje eu sou muito feliz que eu trabalho com a música, sou casado, casado com a Miriam Goulart, que também tem 27 anos, secretária de escola. E é isso aí. Trabalho com música, tenho alguns outros trabalhos por fora, mas o que toca a minha vida mesmo é a música, Eliel. Músico profissional, muito legal. Você disse que nasceu em Americana. Você nasceu no hospital de Americana. Nasci no Samã, ali na Avenida Brasil. E a tua família já morava aqui? Os meus pais se conheceram em Santa Bárbara do Oeste, mas a minha mãe é natural de Junquerópolis, o meu pai, Pauliceia, minha mãe, filha de faxineira, filha de um ajudante de pedreiro. Meu pai nasceu em Pauliceia, mas logo após, bem jovem, já foi para o Paraná. Meu pai é filho de comerciantes, os meus avós tinham uma mercearia, um mini mercado lá no Paraná. E decidiram vir para Santa Bárbara, porém, no trajeto de vinda, foi assaltado, levaram toda a carga do supermercado, ficaram sem capital nenhum. E chegou aqui, ele foi trabalhar com venda de tapetes, mas logo depois já iniciou em outra profissão. E meu pai chegou aqui nos anos 80, ele fala para mim que quando ele construiu a nossa casa ali na Zona Leste, ele foi em 1984. Que bairro que você mora? Planalto do Sol. Planalto do Sol. Eu disse sobre essa questão da cidade americana, porque muitos que tinham planos médicos nasciam nos hospitais de São Francisco, Samana. Então, nascia lá, e muitos são naturais, de americana, por conta do hospital. Não por conta do nascimento. Por exemplo, o meu filho mais novo, ele nasceu na cidade de americana. Mas, por uma mudança no Código Civil, eu pude optar por colocar natural de Santa Bárbara do Oeste, ainda que tenha nascido lá. Porque muitas vezes, colocava natural de onde ficava o hospital. E é uma coisa interessante também, essa questão da naturalidade. É tão importante que a cidade tem um título de cidadão barbarelês para aquelas pessoas que acolhem. Todas as cidades acabam mesmo. Mas, como músico profissional, qual o instrumento que você toca? Eu toco profissionalmente contra baixo, mas toco alguns outros instrumentos também. Mas, minha profissão na música é contra baixista. Tocou já com pessoas com personalidades conhecidas? Sim, eu comecei... A história da música, eu comecei dentro da igreja. Eu acho que 90% dos músicos que trabalham hoje na noite começam dentro da igreja, com 12 anos. Comecei no violão, mas é aquela, todo mundo quer tocar violão, tocar guitarra ou tocar bateria. Aí o baixista é sempre forjado na necessidade. E tinha essa necessidade lá na igreja de ter um contrabaixista, mais um. E comecei no contrabaixo. E logo depois, com 19 anos, eu comecei o trabalho, a viver da música. Comecei com artista regional, Lucas Marques e Alex. Hoje eles fazem um trabalho solo, Alex Neves e Lucas Marques. Já se algum deles ver esse vídeo aqui, deixar meu agradecimento pela oportunidade que foi me dada. Logo depois, eu comecei a tocar com o Rony César e Rafael. Que é uma dupla que já teve uma história aqui em Santa Bárbara do Oeste. E saindo do Rony César e Rafael, eu comecei a tocar com o Richard e Diego. Que eram de Campinas, hoje eles são residentes em Americana e estão numa ascensão nacional já. E também eu tive a oportunidade, através de contatos, é legal esse lance da música, porque você faz muito contato. Tive a oportunidade de tocar com o Gilberto Gilmar, que é um artista já, carreira nacional, desde 1970. Então assim, eu já, graças a Deus, pelo dom que Deus me deu, eu tive a oportunidade de cortar esse Brasil de fora a fora. Que legal. E a música, eu me recordo quando criança, os pais estão em congregação. Sim. E lá tem a música, meu pai, ele toca a Bombardão hoje. E me recordo que o meu irmão mais velho aprendeu. Nós fomos lá, aprendeu, e era um livro chamado Obona. Obona, li muito. E eu só lembro da primeira lição, que era fazer dor, bate o tempo e tal, mas realmente é um dom. E eu não desenvolvi, creio que não era algo natural, mas eu cresci ouvindo na igreja os louvores. Sim. Você disse que começou na igreja. É uma parte muito importante em qualquer tipo de igreja, a música. E também, talvez fazer dentro das igrejas, escolas de música, né Bruno? Sim, com certeza. A música tem o poder de... A igreja já faz um trabalho para a sociedade muito importante, né? E a música tem o poder também de trazer esse pessoal, quando a gente fala da parte de cristianismo, trazer esse pessoal que está perdido no mundo, mas tem o seu dom com a música, trazer e envolver na igreja. Você falou da igreja, não só a música, mas parte do meu caráter foi desenvolvido na igreja, porque desde criança, eu fui criado no ar cristão, fui criado na igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, do pastor Elias, que você teve a oportunidade de conhecer. Eu me lembro, Eliel, que na minha adolescência eu ficava de segunda a segunda envolvido com a igreja, com as atividades da igreja, tanto na música quanto em outras partes também, envolvido com as lideranças lá da igreja. Então a igreja, ela forma o caráter da pessoa, né? E foi muito importante para mim, até para na hora de eu chegar e trabalhar na noite, também lembrar da minha essência, né? Porque a noite, ela traz certas facilidades, a pessoa que não está preparada psicologicamente e espiritualmente, ela tem muitas oportunidades que podem levar ela para um caminho não muito legal também, né? Até mesmo uma boeria, né? Sim. Curtir a noite, você é casado. É interessante que você contraiu esse compromisso, mesmo tendo essa possibilidade de curtir a vida, embora a curtição da vida ela não tenha um padrão e obviamente, casado nós temos muitas oportunidades. Você estudou aonde enquanto criança? Eu estudei na... Eu fiz o meu ensino fundamental na Escola Padre Vitório, que hoje já não é mais Escola Padre Vitório, ali no bairro Jardim Esmeralda, e o ensino médio eu estudei na Escola Estadual Eduardo Silva, que fica ali na Rua Belo Horizonte, onde eu fiz muitos amigos que levam até hoje. Você fala que a Escola Pública, eu tenho um filho de 22 anos, sempre estudou em Escola Pública, e mesmo tendo só estudado em Escola Pública, depois fez cotiu na Unicamp, depois passou em Educação Física na Unicamp, e a Escola Pública, ela tem um aprendizado diferenciado por conta da condição social das crianças. Não sei se você tem essa ideia também, mas a condição social é um tipo de experiência diferenciada. E por isso que eu acredito que alguns mestres do passado que passaram por nós como professores, eles ficam, né? Sim, com certeza. Não sei se você tem algum nome que vem à mente, tem algum professor ou do ensino fundamental ou do ensino médio que você lembra? Cara, eu tenho um professor que ele é assim, um professor sensacional, que é o professor Marcos de História. ele tinha uma habilidade de lidar com a galera que era, assim, sensacional mesmo. Ele era um professor que não passava muitas coisas na lousa. Ele conversava muito com os alunos, ele chegava, dava aquele quebra-gelo, ele é São Paulino fanático, né? E eu, como bom corintiano, não posso deixar passar algumas coisas, então a gente dava uns pitaquinhos aqui, outro ali, ele também, ele gostava, ele quebrava o gelo com a galera. E o restante da aula era mais falado. Impressionante que todo mundo ia bem nas provas dele. E era uma matéria que o pessoal gostava. Gostava, história. E é o dom, né? Ele tinha esse dom de cativar as pessoas. Então, o professor Marcos foi um grande professor que eu tive. Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas não gostam do professor e a matéria, às vezes, vem em segundo plano. Tanto que, às vezes, você, que nem você está dizendo, história, para muitas pessoas, história, da forma como é passada, principalmente na escola pública, que não tem tecnologia, é infador. Então, é uma prova que o professor, se ele for uma pessoa que tem também o dom, habilidade, interesse, ele consegue fazer com que o aluno, ele tenha, né, esse serviço pela matéria. E, assim, você sabe, né, que molecada é moleque, não tem jeito. Então, em outras matérias, o pessoal bagunçava na sala, só que ele chegava na sala, o pessoal já, o professor Marcos, e já vinha com esse quebra-gelo que eu falei para você, então, ele tinha esse dom de cativar as pessoas e segurar a aula. Ele tinha a aula na mão dele, na mão dele. Então, ele passava sem, sem nada na lousa e o pessoal guardava e todos iam bem nas provas. Bruno, falo sempre para as pessoas, na hora que você olha, você tem 20, 30, 40 e a vida vai passando muito rápido. Você tem os avós vivos ainda? Eu tenho a minha, só a minha avó materna. Minha avó materna e tem a minha bisavó materna. Bisavó? Bisavó materna. É a família que vive, hein? Quantos anos? A minha bisavó hoje está com 100 anos. 100 anos? 100 anos e o meu bisavó faleceu há 3 anos atrás com 103 anos. E ela está lúcida? Mas, se você conversa, parece que é uma jovem. Ela mora onde? Ela mora no Molon. Ah, mora aqui, está no Molon? Na Rua do Alumínio, ali no Molon. E ela consegue contar coisas? Por exemplo, ela foi da onde? Natural da onde? Ela é mineira. A minha avó é mineira. Só que eu não tenho, assim, muito conhecimento da história. Mas eu me recordo, eu tenho, assim, ela trabalhava numa fazenda onde o meu bisavô era capataz na fazenda. E se conheceram lá e é basicamente isso que eu sei da história deles. Porque, assim... Depois ela veio pra cá. Depois veio pra cá. Porque quando eu conheci o meu bisavô, o meu bisavô já era mais retraído e eu nasci, ele já tinha 80 anos, né? Então... É uma história interessante. Eu também tive meu avô que chegou até os 100 anos. Meu avô por parte de pai. E eu imagino que até a criação deles era mais diferente. totalmente diferente. Essa questão de ficar um pouco mais distante. Mas eu gostava muito de conversar com ele. Eu perguntei sobre a sua avó porque com certeza ela tem na mente talvez uma Santa Bárbara, talvez Minas, né? Onde morava. Já não existe mais. Eu tenho uma história interessante do meu bisavô que é o seguinte. Meu bisavô morreu com 103 anos, né? Então imagina-se que ele viu muita coisa, né? essas coisas. E o meu pai me conta uma história que um dia ele foi no supermercado, isso é muito tempo atrás, em 1990. Foi no supermercado do bairro ali e chegou lá e ele foi atrás de arroz e sal. E o dono do mercado falou, viu? Não tem mais nada aqui. O seu avô veio aqui e levou tudo. Ele guardou. Ele estocava. estocava em barris lá de 200 quilos. Estocava com esse medo, né? Esse receio de ah, se vira uma nova guerra, como que vai ficar? Ele era estocador de sal e arroz. Caramba! E olha que interessante. Quando falava em guerra, meu avô, ele lembrava de 32, lembrava de 45. E quando ele contava, era uma geração que viu. A gente ouve falar sobre, né? Até mesmo do respeito às autoridades. Meu tio-avô, com 86 anos, a gente promoveu um encontro com meu avô de 100 anos. Depois de 65 anos que eles não se viam, meu tio-avô, que era irmão, né? Obviamente, meu avô, chamava ele de senhor. Irmão mais novo chamava o irmão mais velho de senhor. Olha o respeito. Eu sei que a sociedade evolui, mas essa questão de respeito hoje, como que você enxerga isso na nossa sociedade? atualmente. A gente vive uma sociedade, hoje, né? Essa geração Z aí, falta respeito com os pais e com as autoridades, né? Eu, como eu falei pra você, cresci num lar cristão e a gente foi ensinado desde sempre a manter, né? Esse respeito com os avós, com os pais. hoje eu chego na minha avó, na minha bisavó, peço a bênção, né? Benção, avó. E elas me concedem a bênção. Isso pra mim é gratificante demais porque é a essência, né? A essência é se manter na família. Quando a gente fala em respeito, em relação com os pais, né? A gente, você, talvez na sua infância tenha tido uma infância mais abastada, não sei, mas a minha era uma infância muito próxima da família porque a gente ia pra igreja de terça, quinta, sábado e domingo, segunda, quarta e sexta e tava fazendo visita para os doentes, que era a forma como fazia, né? Como que era isso na tua casa? Tinha essa questão de viajar pra praia ou era mais uma questão assim de ficar em casa? Sim, apesar dos meus pais eles terem se separados, eu tinha quatro anos de idade, né? Mas mesmo assim foi uma separação tranquila, nada precisou ser ajustado juridicamente, foi bem tranquilo mesmo. Não sou de uma família rica, mas graças a Deus nunca faltou nada na minha casa e o que sobrava era amor. E, como eu falei, a gente sempre foi muito envolvido com a igreja, a minha mãe, minha mãe até hoje é líder de mulheres lá na igreja, né? Ela passou vários mandatos de liderança, né? dentro da igreja e sim, a gente, eu me recordo que fomos algumas vezes pra praia, a gente viajava bastante até na questão de igreja, missionária, eventos, que tinha congresso em outras igrejas de fora, dentro do ministério, foi uma infância bem tranquila, bem legal. Que igreja que era que vocês iam? Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo do Pastor Elias. Ah, sim. E quando você recorda dessa época ajuda que vocês faziam ali, com certeza, você teve colegas que deu certo, colegas que infelizmente às vezes foram ali pro mundo das drogas, o que você lembra desse pessoal, talvez não conte uma história com nomes pra preservar, mas o que você lembra desses amigos de infância? Esses amigos de infância dentro da igreja, hoje, graças a Deus, eu não me recordo de ter uma história de uma pessoa que saiu pra um outro caminho, as minhas amizades lá dentro da igreja, muitas delas hoje não estão mais lá, mas estão em uma outra igreja, mas a grande maioria está lá e estão bem consolidadas. A base da fé cristã ela traz essa consolidação de família pra dentro do ser humano, então, graças a Deus, eu não tenho uma história assim. Que legal. Isso é bem interessante, que embora, hoje nós vamos na igreja católica, mas me recordo de algumas histórias desviantes. E você, ali da Zona Leste, indo pra Zona Leste, nós tínhamos, quando a gente era mais jovem, o shopping que foi começando a se desenvolver. O shopping da nossa cidade, o Tívoli, mudou muito a nossa cidade. Qual que é a lembrança mais antiga que você tem do Tívoli? Porque eu lembro, por exemplo, quando era o mercado. Você lembra disso? Lembro, tinha um... Não, antes de ser shopping era um mercado. Eu não peguei essa ideia. É, tinha um mercado. Quando começou o shopping, já começou com essa ideia, tanto tem uma história muito interessante da área do shopping. Eu fiquei sabendo dessa história do velório do ex-prefeito Romaninho, porque, Bruno, até mesmo essa ideia de fazer esse quadro e contar a história das pessoas na evolução vem do respeito de onde nós estamos vindo para onde nós estamos vindo. E Romaninho, quando ele faleceu, eu era secretário de segurança aqui na cidade. E me recordo que no velório dele eu comecei a ouvir o que ele tinha feito na cidade. Olha, o ginásio de Janeiro Pedroso foi Romaninho, o ginásio de Mirzinho Daniel foi o Romaninho, o teatro, o Manoel Lina foi o Romaninho, o shopping, a área, e começaram a contar as histórias. E me recordo que contaram uma história que o Romaninho, quando o prefeito, ele tinha ficado muito triste quando os servidores fizeram uma manifestação e enterraram ele, pegaram um caixão e passaram na frente da prefeitura simbolizando ele morto. E ele, no prédio, ele ficou sensibilizado com aquilo, obviamente, imaginando, talvez, sem gratidão ou mesmo chateado, embora os servidores com certeza também tinham as suas razões e ele chorou. Quem contava ali as pessoas perto, ele chorou com aquela manifestação por terem feito o enterro dele. E aí, ouvindo tantas histórias e quanto ele foi importante para a cidade, eu, naquele dia do velório, eu consegui um caminhão que o bombeiro nem faz mais, mas tanto isso, porque na cidade só tinha um e tal, a gente conseguiu um caminhão para que o corpo dele fizesse novamente, fiz questão que ele fizesse novamente o trajeto na frente da prefeitura e que agora sim passasse, uma vez por todas e seu corpo ia descansar. Por quê? Porque eu comecei a ouvir histórias do velório dele e achei interessantíssimo as histórias que eu não sabia, mesmo sendo barbares, mesmo já ali dentro da política. E eu perguntei para você sobre a lembração mais antiga do shopping, porque nossa cidade também teve um desenvolvimento do shopping. A lembração mais antiga que você tem e qual é a do shopping? Como que era? Mais antiga que eu tenho... Quando criança ia para o shopping? Sim, a gente ia para o shopping, as lembranças que eu tenho assim, que eu peguei a época do shopping que tinha aquele paulistão fora do shopping, né? A gente ia muito para o cinema, com a família ou com os amigos da rua ali e a gente sempre passava no paulistão porque a pipoca do shopping era caro. E a gente comprava ruffles, batata palha, essa é a lembrança mais antiga que eu tenho do shopping. Sabe por que que eu te disse isso? Porque nós, quando nós não tínhamos cinema em Santa Bárbara, aliás, nós tivemos um cinema muito antigo na rua 15, acho que era Cine Santa Rosa. Eu nem cheguei aí nesse cinema, no Cine Santa Rosa. Mas, depois nós passamos a ter um cinema dentro do shopping e passou a ser um programa, até hoje é um programa, que foi dado o maior acesso, principalmente para aqueles moradores ali na Zona Oeste, porque aí tinha uma facilidade. E é claro, a gente sempre brincava, inclusive, com outras cidades que a gente ia, que agora nós tínhamos um shopping. E cada vez mais o nosso shopping está bonito. Eu acho que... Eu não sei se você tem uma veia de empreendedor. Tem? Já arrisquei algumas coisas, mas... essa veia do emprego... É complicado, né? É, eu admiro bastante quem tem aquelas sacadas... Os insights, né? Isso. Para o capital, porque eu acredito que é algo que vai gerar emprego, é algo que... Com certeza. É importante para o desenvolvimento da cidade também, né? Nós tivemos o sonho de alguém. Por exemplo, nós estamos em um estúdio, em uma rádio, em um portal, que alguém sonhou com isso. Sim, tudo passa pelo empreendedor. Por isso que eu acredito que seja bastante interessante. Sobre sua vida profissional, você trabalhou, antes de música profissional, em alguma empresa ou comércio? Em empresa, não. Eu trabalhei com o meu pai. Meu pai é consultor civil. Aliás, com 13 anos, eu tive uma passagem bem rápida para uma estamparia. Eu me lembro... 13 anos, pô? Com 13 anos, porque no ensino médio, eu lembro que na escola estava essa febre, né? Da molecada ir para dentro de estamparia. Eu falei, ah, eu quero ir também. Vamos... ganhar um dinheirinho, né? Aí fui para a estamparia, fiquei pouco tempo lá e depois, com 15 anos, eu fui trabalhar com o meu pai. Trabalhei com o meu pai dos 15 até os 19, aonde eu comecei a trabalhar com a música. Eu falei, ah, eu acho que aqui é um pouquinho mais fácil. E seu pai, ele trabalhava com uma construtora maior ou realmente ele com o pedreiro, o pessoal ali... Ele mesmo. Ele pegava as obras... Preitada. E tinha os ajudantes lá. Eu me recordo que quando eu comecei a trabalhar com ele com 15 anos, meu pai tinha uma equipe de 17 pessoas. Ele tocava bastante obras e trabalha até hoje. Trabalha até hoje como construtor civil e está tocando algumas obras ali em Nova Odessa. Quando eu era criança, sempre ouvia os meus pais falar de um tio mais velho que era um pedreiro. Eles falavam na pedreira de mão cheia, tal. Tem aquela brincadeira do meia colher, né? E meu tio, um pedreiro assim que ajudava bastante inclusive na construção das igrejas. Eu fiz Senai. Quando eu acabei o Senai, eu tinha emprego. Eu fui trabalhar seis meses com ele como um cerveja de pedreira. Sim, sim. Me lembro que no primeiro dia eu coloquei uma luva. Luva? A luva rasgou tudo, pô. Pra fazer um telhado. Mas é uma profissão que hoje eu vejo cada vez com mais dificuldade de novos profissionais. Sim. Porque parece que ninguém quer mais isso, né? Ah, hoje a facilidade, né? Meu pai mesmo em conversa recente com ele precisando de alguns ajudantes ele não consegue mais achar. Não consegue achar porque ninguém mais quer trabalhar no pesado, né? Todo mundo hoje nessas profissões como eletricista, encanador, pedreiro. Como, de repente, seu pai mesmo como conseguir, né? Talvez pessoas interessadas em aprender. Sim. porque fisicamente é muito desgastante, mas financeiramente é bom, né? Sim, financeiramente é bom. Como eu falei, meu pai quando eu comecei ele tinha 17 ajudantes eu me recordo que ele estava tocando 5 obras aqui entre Santa Bárbara e Americana e foi uma época sim de abastamento pra ele, né? Ele conseguiu construir a casa que hoje ele mora, né? Mas financeiramente é bom, mas o pessoal já não vou mais me desgastar porque realmente é desgastante é uma profissão desgastante. Bruno, músico profissional um barbarense desde muito cedinho fazendo na cidade a sua participação nas escolas públicas na igreja a política te desperta interesse? Ah, com certeza, né? já despertou, né? Eu me recordo que sempre fui apolítico, né? Mas a partir de de 2016 que teve a ascensão do nome do presidente Bolsonaro que na época deputado federal ele teve essa ascensão pra pra vir a presidente da república, né? Aí eu comecei a me interessar mais que eu comecei a ver aquelas grandes manifestações que estava tendo na nossa cidade pedindo na época o impeachment da ex-presidente Dilma aí eu comecei a me despertar eu falei mas o que está acontecendo? E dali eu falei eu preciso dar alguma contribuição também, né? Porque a política ela é um dever do cidadão não ser político mas ele tem que fazer o dever de votar aí eu comecei a me despertar pra política a partir desse momento a partir da ascensão do nome do presidente Bolsonaro Eu digo isso porque pessoas como você elas são o presente e também serão o futuro e a gente vê muitas coisas que eu acredito que todos nós gostaríamos de mudar inclusive na parte da educação na parte da saúde na parte da segurança e essa proximidade com a política é algo muito importante sobre prefeitos que passaram vereadores que passaram ou figuras políticas você já disse do Bolsonaro aqui alguém da localidade você tem alguém em mente que você essa breve talvez esse breve acompanhamento que você tenha assim como uma pessoa que que te inspirou que você gostou de acompanhar que eu ouvi muito Eliel ouvi muito o nome do ex-prefeito Zé Maria que ele teve uma contribuição muito grande aqui na nossa cidade inclusive no desenvolvimento do meu bairro lá que meu pai conta que na época não tinha não tinha esgoto não tinha água e lá ele levou isso daí pro nosso bairro mas figura recente na política aqui barbarensse não é demagogia porque eu tô na sua frente mas você tem sido tem feito um papel extremamente importante na nossa cidade como eu falei no começo você é uma pessoa muito relevante pra nossa cidade e você tem inspirado através do seu mandato ele é um muito jovem como eu como meu grupo Direito Santa Bárbara que você conhece você tem feito realmente a diferença na nossa cidade eu agradeço Bruno pelo carinho eu falo que o Zé Maria quando eu ingressei na guarda ele era prefeito e ele tinha uma visão bastante à frente em infraestrutura quando pega esses bairros que não tinha a questão do esgoto a questão da água porque nós sabemos dos encanamentos ele tinha já essa ideia e eu acho interessante porque lá atrás Romaninho Zé Maria e tal Zé Maria ainda hoje graças a Deus que está vivo um abraço aos prefeitos Zé Maria sempre prefeito e sabe um dia desse a gente também conversa com Zé Maria aqui pra falar um pouco da história da mudança de Santa Bárbara do Oeste porque você já nasceu numa época em que ali o bairro o Alto do Sol já está o Alto do Sol e outros bairros ali mais próximos já está desenvolvido em relação a esporte Bruno praticou pratica dá pra ver não, depende pô o pessoal aqui quer me quebrar pergunta maliciosa vai que ali tem um um jiu-jitsu ah não eu tive uma breve passagem por jiu-jitsu e muay thai mas deixa pra lá isso aí não é pra mim não mas você falou dessas figuras aí só pra pegar o gancho né da importância desse programa por quê? hoje eu tenho 27 anos e estou falando pra um público que vai ver vai ouvir o que eu estou falando e é muito recente né e eu estou super assim ansioso na expectativa de você entrevistar um Zé Maria essas figuras mais antigas na nossa cidade porque tem muita história que eu não conheço você falou do cinema que teve aqui no centro eu não peguei essa época o que eu acho interessante em qualquer idade pode vir de repente um jovem aqui de 16 anos ou de repente um senhor de 80 é que os personagens de Santa Bárbara e a ideia desse programa não é só trazer pessoas que de repente foram marcadas na história as pessoas no dia a dia sim sim porque que nem você já é de uma outra geração né que hoje já está construindo mas daqui a pouco está perto dos 30 anos falou de repente da igreja como funcionava falou de repente das escolas falou de uma época que é próxima a nós mas com certeza quem está hoje assistindo e já tem mais idade vai comparar com a sua época e assim a gente vai fazendo Santa Bárbara do Oeste eu acredito que programas como esse devem ser feitos não só pelo Ili Almirando mas por diversas pessoas para contar essa questão falei de esporte porque nós temos aqui União Barbarense União Barbarense não sei se você chegou a acompanhar só que você também daquele lado ali que a gente fala o pessoal mais da Zona Leste às vezes o pessoal ia mais para Americana também ali porque o Rio Branco também teve uma época que esteve bem tem muita gente da Zona Leste que já gosta do Rio Branco eu cheguei aí assisti jogos por exemplo em Uri Palmeiras de Evarir Edmundo mas também lembro de São Paulo de Zete Cafu que veio jogar em Americana em Santa Bárbara do Oeste hoje União nós temos o União Campeão Brasileiro da Série C União Barbarense disputou também o Paulista essa questão do esporte eu ia puxar o gancho ele me derrubava sobre o tombamento da União que enquanto a gente grava esse programa nós estamos discutindo história porque o tombamento do campo da União a área toda ali ela foi perdida a animação judicial mas tem a área social das piscinas nós estamos falando só do campo se você tem que acompanhar esse debate sim tenho só para falar da União lá na minha igreja a gente era dividida entre corintianos e palmeirense então tinha São Paulino não tinha não tinha não tinha São Paulino era muito corintiano e palmeirense e lá tinha um amigo meu o Bruno que já chegou a ser presidente da TUSB ali na Zona Leste e vai até hoje lá na igreja e eu me recordo que meu primeiro contato com a União foi em 2012 aqui quando a União foi vice-campeão da série B do campeonato paulista na época do Tuta do Alex Reinaldo que hoje se não me recordo ele deve estar em São Caetano está por algum daquele time jogava muita bola então eu tive esse contato com a União a partir de 2012 e sobre o tombamento eu acho que a gente precisa ter esse tombamento para garantir essa história da União as tradições da nossa cidade porque quem conhece Santa Bárbara o pessoal de fora lembra da União Barbarense ah você é de Santa Bárbara a terra da União Barbarense então eu eu apoio esse tombamento histórico eu sou contra a demolição do estádio eu acho que falta muita vontade política aqui em Santa Bárbara para que isso aconteça eu estou eu estou apoiando essa manifestação eu vi que teve uma manifestação aqui com alguns presidentes da Trusben o Carlos Festa alguns políticos que estavam também envolvidos e com certeza pode contar com o meu apoio no que precisar de fazer uma pressão de estar dentro da da Câmara Municipal para fazer esse barulho para que os políticos de Santa Bárbara acordem e não deixem que a história da União se destrua aqui na nossa cidade nós estamos fazendo história ao manter essa história com certeza sobre o esporte nós temos grandes nomes do esporte em Santa Bárbara nós me lembro quando o César Ciro ele ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas eu era guarda municipal aqui e ele veio desfilar em um carro de corpo de bombeiros e a gente fazer a segurança nós tivemos outros nomes como Wilson Gotardo eu lembro do Wilson Gotardo quando no Campeonato Brasileiro Botafogo e Santos Santos do Giovanni e foi campeão então o esporte em Santa Bárbara do Oeste nós poderíamos falar de pessoas que passaram tipo Brandão jogou com Pelé e tantos então o esporte em Santa Bárbara do Oeste também é algo assim historicamente marcado por essas personalidades e o União Barbarense hoje representa por isso que eu te perguntei em relação a essa questão de esporte e Santa Bárbara do Oeste também hoje tem uma parte que não é tão explorada não sei se você tem algum interesse também em relação a isso mas o turismo gastronômico porque nós temos por exemplo o Rancho da Costela o Rancho da Linguiça não sei se você lembra de um outro restaurante que vocês recordavam ou ali por perto já bem recente o Rancho da Linguiça o Rancho da Costela tem o restaurante do Vitão também ali naquela parte do Sapeze restaurante Castelo aqui também Dona Beleza que inclusive faz um trabalho muito legal em relação àquela feijoada que faz um trabalho altruista e essa questão também em Santa Bárbara do Oeste do turismo gastronômico também é uma possibilidade assim como um turismo em relação às igrejas do passado nós temos ali tem na usina Galvão uma igreja tem na usina Santa Bárbara também igrejas católicas do século passado que também é um potencial de preservação a usina Santa Bárbara recebe muitos eventos inclusive agora nós vamos ver mais um evento Rockfest acontecendo que são eventos que nós apoiamos que tem realmente que acontecer mas tem que se manter a parte histórica ali da usina da forma como está talvez até mais desenvolvido como é em Grascava em Grascava nós temos ali um genio uma área muito interessante até porque as nossas cidades aqui da nossa região inclusive Santa Bárbara se desenvolveu a partir das usinas sim eu me recordo da usina Santa Bárbara Liel já na minha adolescência que tinha muito teve na época do prefeito Mário Reis ele ele trouxe as igrejas para perto e começou a fazer aquelas festas comunitárias cristãs você que é um pouco mais antigo aqui na cidade eu não sei se começou com ele mas teve muito fomento na gestão dele na gestão se eu não me engano na cultura na época era o Paulo Belbu e teve muitas festas comunitárias cristãs ali naquele lugar que eu participei praticamente de todas tive até a oportunidade de tocar em uma edição dessa festa e realmente falta esse fomento para a nossa cidade porque gera arrecada para a economia da cidade o turismo eu acho que é uma coisa que o prefeito municipal poderia explorar um pouco mais a nossa cidade que é uma cidade histórica sapezeiro você falou das usinas tem o cemitério dos americanos que a gente dá para fazer um roteiro gastronômico para alguns lugares e outros de visitação para conhecer um pouco mais da nossa história que Santa Bárbara é uma cidade que tem uma história fantástica com certeza e com certeza também nós devemos a um povo miscigenado na nossa história relação aos americanos que você disse cemitérios americanos cemitério central por exemplo quando você anda pelo cemitério central você tem ali a história da cidade dos nomes e fora essa questão que nós temos hoje da história a nossa fundadora é uma eu não conheço outra cidade fundada por uma mulher tanto que o túmulo onde ela foi enterrada lá na Consolação em São Paulo hoje está totalmente danificado os restos mortais dela também acabam virando um processo administrativo porque quando tiraram ela de São Paulo da Consolação era enterrada na terra diretamente na terra então não tinha nenhuma gaveta não tinha nada de concreto como se tem hoje e ela foi enterrada e obviamente ficava se misturando então acabou retirando fragmentos para trazer aqui na cidade mas depois sumiu sumiram os ossos mas lá ainda hoje tem o túmulo dela é tombado na Consolação como patrimônio histórico só que está danificado totalmente quebrado e eu também digo para as pessoas que essa manutenção da história até mesmo porque nós vamos trazer aqui algumas personagens mulheres defendem essa pauta também é algo a ser defendido pelo empoderamento da mulher uma cidade fundada por uma mulher que cada vez mais se a gente não preservar a história nós vamos ter menos condições de mostrar para as futuras gerações sim como a gente está falando talvez falta um pouco de interesse até político não só do atual prefeito que está aí mas alguns que passaram também de resgatar a história dessas pessoas de Santa Bárbara nós temos o Céder Cielo um nadador aqui da nossa cidade conhecido mundialmente foi campeão olímpico se iniciou-se aqui na nossa cidade a piscina Céder Cielo ele aposentou e não terminou a piscina do complexo então eu acho que falta um pouco mais de cuidado com essas pessoas o Wilson Lutardi também que foi um jogador campeão brasileiro fazer alguma coisa para fomentar que as pessoas conheçam mais um pouco dessas pessoas que são históricas da cidade eu sou muito a favor de museu aqui em Santa Bárbara nós temos museu mas acredito que poderia ainda ser mais estudada essa questão até mesmo na parte virtual que hoje tem essa facilidade de entrevistas como essa para ficar em portais oficiais da cidade acredito que Santa Bárbara do Oeste nós tínhamos que ter você vai para cidades como Itapira se eu não me engano tem ali o Melini o campeão de uma copa do mundo de futebol capitão e tem ele na entrada da cidade por exemplo Santa Bárbara do Oeste poderia fazer essa referência para o César Cielo porque ele levou o nome de Santa Bárbara do Oeste mundialmente então nós temos outros jogadores mais uma notícia recente do César que ele vai ser homenageado agora na calçada da fama dos nadadores referência mundial e às vezes nós não prestigiamos começou lá no esporte clube barbarense essa questão do complexo de piscinas também acabou não evoluindo mas a parte histórica da cidade desses personagens mais próximo a nós agora tem o Diego Tardelli e tantos outros que passaram por aqui e com certeza pode inspirar futuras gerações Bruno nós estamos chegando ao final foi um prazer conversar contigo aqui é sempre é bom falar com pessoas inteligentes pessoas interessadas pessoas que dão esse exemplo que você hoje tem dado aí de engajamento social religioso a pessoa tem os seus valores mantidos cristão está hoje já formando família então acredito que é essa Santa Bárbara construída por mim por você por todos nós que nós queremos manter no futuro e só tenho a agradecer obrigado pelo carinho de ter vindo ter aceito já de início fica aí tua fala para os nossos barbarenses Eliel eu que agradeço o convite como eu falei eu fiquei muito honrado lisonjeado quando você estendeu o convite para mim estar aqui com você aproveitar esse programa que tem uma audiência incrível já mandar um abraço para minha esposa um abraço para minha família para minha mãe e como eu falei estou super ansioso aguardando os próximos programas para conhecer um pouco mais a nossa cidade que é uma cidade histórica que precisa ter seus valores preservados contamos também com a ajuda do poder público para que mantenha isso daí e estou muito feliz muito obrigado agradeço demais o convite tamo junto é isso galera vamos continuar fazendo Santa Bárbara do Oeste cada vez maior terra da amizade Música 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 Legenda Adriana Zanotto